Olá turma! Nessa videoaula sobre os principais exames laboratoriais, nós vamos analisar alguns aspectos relacionados com o exame de urina. Nesse caso, o exame de urina é solicitado do tipo 1, muitas vezes abreviado como EAS, que seria elementos anormais do segmento, e também chamado muitas vezes de sumário de urina. É uma ferramenta diagnóstica interessante para que a gente possa observar ali o nosso funcionamento renal, porque se a gente tiver algumas alterações, isso pode ser detectado através desse exame de urina. Problemas nefrológicas, conexões, várias problemáticas. É um procedimento que é rápido e também fácil de ser realizado, por isso que é bastante impedido nos exames de rotina dos pacientes. Além disso, tem um baixo custo atrelado à sua realização. Se a gente pensar no exame completo dessa urina, a gente vai analisar três etapas. De posse dessa amostra, os analistas vão fazer um exame macroscópico, também chamado de exame físico, que é o passo inicial. É realizado o exame bioquímico e também é realizado o exame microscópico, ou o exame que seria do sedimento urinário. Então são três partes que a gente observa nesse exame de urina. Só que antes disso, é importante fazer a colheita dessa amostra e isso tem que ser explicado para o paciente, porque muitas vezes essa amostra chega contaminada para um analista fazer essa avaliação e isso pode influenciar na exposição dos resultados. Então, nesse tipo de colheita da urina, o ideal é utilizar uma amostra de jato médio dessa urina. É necessário fazer a limpeza dos órgãos genitais externos para evitar contaminação, presença de bactérias, entre outros contaminantes e é necessário fazer o acondicionamento dessa amostra em um recipiente próprio. Então, o que a gente mais conhece, esse potinho aqui clássico desses exames, que seria o que é mais visualizado, vocês podem encontrar nas farmácias para comprar ou os próprios laboratórios, quando você vai fazer a solicitação dos exames para fazer eles e entregam esses recipientes para fazer a colheita. Esse é um outro tipo onde você recebe um recipiente onde você faz essa colheita da amostra e depois você adiciona nesse tubo e o que você vai levar é esse tubinho aqui lá para o laboratório fazer a análise. Existem outros tipos de análises, por exemplo, onde você vai verificar a urina de 24 horas. Nesse caso, a gente tem recipientes diferentes. O paciente precisa ficar coletando durante 24 horas todas as amostras de urina desse período. Então, o recipiente é maior porque ele precisa ser coletado em grandes quantidades. É interessante observar que existem materiais informativos que muitas vezes são até disponibilizados pelos próprios laboratórios de análises clínicas. Onde a gente observa que é necessário lavar as mãos antes de fazer essa colheita da amostra. No caso das mulheres aqui, afastar essa região dos grandes lábios, lavar a região vaginal com água e sabão, enxaguar com bastante abundância, enxugar essa região de frente para trás com papel toalha, papel higiênico, começar a urinar no vaso sanitário. E a gente precisa desprezar o primeiro jato de urina, porque esse primeiro jato vai passar pela uretra fazendo essa limpeza, tirando esses contaminantes e bactérias que poderiam estar ali. E aí, sem interromper a mixão, a pessoa vai pegar e posicionar esse frasco coletor e vai fazer a colheita de aproximadamente dois dedos de urina. Tem gente que chega com o pote quase até a borda e aí o analista vai abrir o pote e aí pode até se sujar, derramar, etc. Então, não é necessário tudo isso. Cerca de dois dedinhos de urina já é suficiente. E a mulher termina o ato de urinar, fecha esse frasco coletor e leva para o laboratório imediatamente. No caso, dois homens, da mesma forma, lava as mãos, expor a região da glande, manter esse prepúrcio retraído, lavar o pênis com água e sabão, enxaguar com abundância, enxugar com papel toalha, papel higiênico e começar a urinar. Primeiro, o jato é desprezado, em seguida, sem parar, sem interromper esse ato de mixão, continua urinando e aí coloca o frasco coletor e faz essa colheita dessa amostra, dois dedinhos é o suficiente, despreza o restante da urina no vado sanitário, fecha esse frasco coletor e leva imediatamente para fazer a análise. O que é importante levar logo a amostra? Porque existe um tempo para analisar essa urina, é um prazo máximo de duas horas após a colheita. Se não for analisado nesse tempo, de duas horas, precisa ser refrigerado, então a amostra precisa ser refrigerada. E agora, o que é analisado nessa amostra que o paciente levou lá no laboratório de análise clínica? A gente observa o primeiro aspecto, que seria esse exame macroscópico ou exame físico, que basicamente a gente vai observar as propriedades físicas, a cor, o odor e como é que está o aspecto ali dessa urina em relação à questão da turvação. Devem ser relatadas variações na cor e no aspecto dessa urina, porque se tiver alguma alteração isso é algo que tem que ser interpretado lá pelos profissionais de saúde. A amostra precisa ser bem homogenizada em recipiente adequado com o volume adequado. Então, não precisa colocar a urina até transbordar. A observação dessa amostra precisa ser feita contra um fundo branco para evitar problemas, evitar modificações daquela cor, por exemplo, e do aspecto dessa urina. E também utilizar um ambiente que tenha uma luz adequada para esse tipo de análise. Vamos observar o aspecto da cor. É variável, devido principalmente à influência de sangue que pode aparecer, hemoglobina, bilirrubina. Os próprios corantes alimentares podem modificar a coloração dessa urina. E também o consumo de medicamentos. Tem medicamentos que fazem essa urina ficar com uma cor esverdeada, até mesmo azulada. É necessário fazer um treinamento do analista, né? Que vai trabalhar fazendo esse tipo de investigação física da coloração. E fazer uma padronização dessas diferentes tonalidades de amarelo. Então, existem aí gradações de coloração que indicam como essa urina está. Aqui é um exemplo de um autor onde tem a cor amarelo pálido, que seria uma urina classificada como diluída. Isso poderia ser observado em pacientes que tenham diabetes ou que tem um consumo excessivo de água. Observem aqui variações na coloração das urinas, tá? Amarelo. Um amarelo claro seria a urina normal. Um amarelo mais escuro, né? Que seria o âmbar. Urina mais concentrada. Pode haver pigmentos de bilirrubina. Urina marrom. Possivelmente tem bilirrubina, hemoglobina e metemoglobina nessa urina. Uma urina esverdeada. Possivelmente tenha um bilirrubina oxidada. Pode ter sido utilizado azul de metileno ou outros tipos de medicamento. Vermelho, rosa. Pode ter porfirinas, mioglobinas, hemoglobina ou a utilização de algum medicamento. Uma urina laranja pode ser causada devido a utilização de determinados medicamentos. Uma urina preta pode ser em decorrência da presença de melanina e de ácido homogentísico. Então diferentes alterações podem ser observadas apenas pela cor da urina. Aí a gente observa aqui. Pode ter bilirrubina, hemoglobina. Isso aqui é só o exame físico. Tá olhando e diz a cor é essa. E depois esses outros aspectos vão ser observados nas outras etapas do exame de urina. O aspecto que é observado nesse passo inicial do exame é basicamente associado com a transparência dessa amostra. Então essa amostra pode ser transparente, límpida, o que é ideal. E aí a depender do laboratório tem algumas classificações. Semiturvo, turvo, opaco e aspecto leitoso. Então aqui vocês já começam a observar que aparece uma urina mais opaca. Uma urina mais leitosa. Então a gente tem alterações nessa questão da transparência da amostra. Isso pode estar associado não apenas com a questão da urina concentrada, urina mais diluída, mas também com a presença, por exemplo, de bactérias, presença de células, a presença de quilúria, né? Lá nos casos de pacientes que têm elefantíase, por exemplo. Então isso indica alguma coisa, mas aqui ele vai ser só relatado o aspecto. O aspecto turvo, aspecto leitoso, aspecto transparente. E isso precisa ser interpretado com base em todos os outros aspectos que vão ser analisados nesse exame. O odor da urina, a urina tem um odor característico, né? Esse odor normal é chamado de sui generis. Então quando abre aquele potinho lá, o analista vai sentir um odor. Se for odor clássico de urina, ele vai notar sui generis. Se não, a gente pode ter alterações. Um odor fétido, por exemplo, ele está muito associado com quadros de infecção. Um odor com aspecto amoniacal pode ser decorrente da transformação da ureia em amônia por bactérias. Então pode indicar também uma infecção bacteriana. E um odor frutado pode indicar a presença de corpos cetônicos em pacientes diabéticos. Fechando aquela análise inicial, que seria o aspecto físico, a gente também tem agora a parte bioquímica. O que é que é analisado nesse exame bioquímico da urina, né? A gente pode analisar diversos parâmetros, como a densidade, o pH, presença de sangue, presença de proteínas, de glicose, de corpos cetônicos, de nitritos, de esterase leucocitária, de bilirrubina e também de urobilinogênio. Esse exame bioquímico, ele pode ser feito através de uma leitura manual, de uma leitura semiautomatizada ou de uma leitura automatizada. A leitura manual é feita utilizando fitas reagentes, que são aí importantes porque elas conseguem fazer várias análises bioquímicas simultâneas. Seriam essas fitas aqui, elas vêm dentro desses recipientes e aqui a gente vê vários parâmetros bioquímicos distintos. Em cada linha dessa, a gente tem um parâmetro bioquímico que está sendo analisado. A depender dessas colorações e do tempo necessário para que cada parâmetro seja analisado, a gente vai ter aí esses resultados expressos. Nós temos quadrados de papéis absorventos impregnados por substâncias químicas e presos aqui em tiras de plástico. Esse tipo de análise é simples e rápido e é importante manter essas fitinhas em um recipiente fechado, sem o contato direto com o sol, livre dessa umidade, para que eles possam então manter realmente as substâncias químicas que estão impregnadas com viabilidade. A partir desse exame, a gente vai analisar esses parâmetros bioquímicos. A gente tem aqui, por exemplo, a densidade. Observe que aqui precisa de 45 segundos para fazer a comparação da coloração que apareceu na fitinha com o que tem no padrão ali demonstrado pelo fabricante. Essa densidade, ela correlaciona-se com a osmolidade urinária, com o estado de hidratação desse indivíduo. Então, ela está muito associada com a capacidade que o nosso rio entende de conseguir concentrar essa urina. Os valores de referência estão aqui perto de 1.015, 1.025, seria uma referência aí. Valores próximos a 1.000, precisa confirmar por outros métodos, porque, na verdade, valores aqui abaixo de 1.010, eles mostram e uma hidratação relativa desse paciente. Valores acima aí de 1.020 estariam associados com casos de desidratação. Ou seja, urinas próximas ali de uma densidade de 1.000, 1.015, elas estão bem diluídas. Enquanto que as urinas que estão mais próximas ali de 1.030, até 1.035 alguns tem, tá? Alguns tipos de fabricantes. São urinas que estão bem concentradas. Pode ser aí um caso de desidratação desse paciente. O outro aspecto que a gente avalia é a questão do pH. Aqui a gente já precisaria esperar 60 segundos nesse caso aqui. O pH, ele nos mostra como é que está aí a regulação do nosso equilíbrio ácido básico, né? Dentro daquele líquido. E possíveis distúrbios eratrolíticos que tenham uma origem metabólica ou respiratória vão alterar esse pH local. Então, por exemplo, os casos de alcalose metabólica, alcalose respiratória, acidose metabólica, acidose respiratória, modificam esses valores de pH. Os valores de referência para a nossa urina vão na faixa aí de 5,5 a 6,5. Então, tem um caráter ali um pouco mais ácido, né? Essas nossas urinas. O urina alcalina, que a gente observaria em valores maiores, é sugestivo da presença de algum organismo produtor de urease. Como, por exemplo, bactérias. Bactérias aí do gênero proteus, klebsiella, que também se associam a cálculos aí de fosfato de amônio. Então, geralmente essas análises, elas são feitas em conjunto. A gente vai observar se tem algum elemento lá saindo, por exemplo, cristais, alguma coisa nesse sentido que também poderia favorecer um diagnóstico de uma infecção, por exemplo, além da alteração do pH. A urina ácida e também a presença de litíase nesses cálculos renais aí, seriam sugestivos aí de cálculos, por exemplo, de ácido úrico. Então, se a urina está muito ácida, tem a presença, por exemplo, de cristais de ácido úrico, de uratos amorfos, de coisas nesse sentido, a gente pode observar que pode ser a presença de cálculos de ácido úrico. Outro aspecto que a gente avalia é a presença de proteínas. Também aqui num tempo de 60 segundos, de acordo com esse fabricante. De acordo com os nossos processos fisiológicos lá, renais, a gente observa que essa quantidade normal diária de proteínas que passa ali naquela região dos rins não sofrem o processo de filtração. Então, existe uma barreira de seletividade que não deixa essas proteínas passarem e saírem na urina. Então, não é comum a gente ter proteína na urina. Por quê? Porque essas proteínas não passam pela nossa barreira de filtração. Quando existe a proteinúria, que seria a presença dessas proteínas na urina, isso é sugestivo de uma doença renal. Porque as proteínas estão passando por aquela barreira de filtração renal, lá que a gente estuda na fisiologia. Então, alguma coisa errada está acontecendo e é preciso investigar. O reagente, nesse caso, ele mede a questão da albumina, a presença de proteínas albuminas, que são as nossas principais proteínas plasmáticas. Os valores de referência são negativos. Não é para aparecer proteína na urina. Apareceu proteína na urina, tem que investigar. Positivo, ele vai ser expresso aqui em mais. E a gente vai ter mais, 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 mais quatro vezes. Mais uma vez, duas, três ou quatro. E isso vai mostrar o quê? Vai mostrar para vocês a questão da quantidade, da intensidade. Quanto mais a gente tiver esse símbolo aqui, mais intenso a gente vai ter. A gente vai ter maior quantidade dessas proteínas. Por exemplo, algumas escalas utilizadas mais uma vez, seria uma estimativa de 30 miligramas por decilitros de proteínas. E aqui, mais duas vezes, seria 100, mais três vezes, por exemplo. Geralmente, proteinúria, às vezes a gente chama de traço, quando tem uma quantidade relativamente pequena. E a proteinúria é considerada quando esses valores passam de mais ou menos 150 miligramas por decilitro, a depender da padronização de cada laboratório. A questão da glicose, se a gente parar para observar, aqui nesse caso seriam 30 segundos para fazer essa análise. E a glicose, ela passa pela barreira de filtração. Ela consegue passar pela barreira de filtração. Entretanto, pessoal, ela é completamente reabsorvida naquele néfron. Principalmente naquela região de túbulo contorcido proximal. Então, a glicose também não é para aparecer na urina, porque em situações fisiológicas ela vai ser completamente reabsorvida. Então, se o paciente apresenta glicosúria, glicose na urina, isso é sugestivo de paciente com diabetes ou paciente que tem algum distúrbio nos processos de reabsorção tubular. Essa glicose vai aparecer quando a quantidade dela filtrada ultrapassa a capacidade de reabsorção do organismo. Então, todos os transportadores que auxiliam na reabsorção de glicose estão ocupados e o resto dessa glicose filtrada ela vai ser eliminada na urina. Valores de referência também são negativos. Não é para aparecer glicose na urina. Apareceu sem problemas. E, positivamente, são expressos da mesma forma que a proteína. Com esses sinais de mais, seja uma vez, duas vezes, três vezes ou quatro vezes. Demonstrando a intensidade na quantidade. Quanto mais sinais positivos, a gente vai ter maior intensidade, maior presente dessa glicose na urina. As cetonas também são observadas nesse exame. Então, a gente tem aqui a análise, nesse caso, em 40 segundos. Nesse caso, se aparecer cetona na urina, a gente chama de cetonúria. E isso é sugestivo de casos de cetoacidos em pacientes que têm diabetes malíquos. Paciente que fez jejum muito prolongado, essa cetona pode aparecer. Por isso que é interessante orientar corretamente o paciente em relação ao tempo de jejum que ele precisa fazer ali. Geralmente, ele está fazendo jejum associado com outro tipo de exame que ele vai fazer no dia. Vômitos também podem levar a aparecimento de cetonas na urina. Exercícios extremos. Tem alguns casos. Valores de referência também são negativos. Não é para aparecer cetona na urina. O positivo vai ser expresso com esse sinal de mais de 1 até 4 vezes. Ou então, como traço, pequena quantidade, quantidade moderada ou grande quantidade. Pode aparecer dessas formas. Sangue. Sangue. Presença de sangue na urina também não é comum. E essa presença de sangue na urina é chamada de hematúria. E é caracterizada pela observação de 3 ou mais eritrócitos por campo de grande ampliação. Porque pode aparecer uma hemácia ou outra ali. Por exemplo, a mulher pode estar menstruada e houve contaminação da amostra. Então, podem acontecer algumas coisas que levam ao aparecimento de hemácia. Mas a gente observa a quantidade. Quanto é de eritrócitos que aparecem naqueles campos que são observados? Nesse caso aqui da fita, das tiras reagentes, observamos a reação colorimétrica que observa a presença do grupo M. Então, sugere indiretamente a presença de eritrócitos. Já que nas hemácias a gente vai encontrar uma globina que tem o grupo M na sua composição. Valores de referência também são negativos, não é para aparecer. E se for positivo, vão ser expressos com os sinais de mais ou em traços. Quantidade pequena, moderada ou grande de sangue. A bilirrubina que é um metabólito formado lá devido a quebra da hemoglobina. Como a gente estuda dentro da patologia. E a presença de bilirrubina na urina é uma indicação precoce de hepatopatias. Os valores de referência também são valores negativos. Mas se for positivo, podem ser expressos em mais ou também em quantidade pequena, moderada ou grande. Geralmente, nesses casos, isso representa a bilirrubina conjugada. E também indica uma possível colestase nesse paciente. O urobilinogênio também é um metabólito da degradação das hemácias. Que a gente observa nessa quebra da própria hemoglobina. E é um fator analisado porque é importante para avaliação de distúrbios hepáticos e hemolíticos. Justamente devido a esse aumento de urobilinogênio, está associado a situações de hemólise. E também de doenças hepato-celular. Então, o urobilinogênio apareceu na urina. O paciente pode estar passando por alguns processos hemolíticos. E também por alguma doença hepato-celular. Valores de referência, menos de 1 mg por decilitro. Positivos, aí eles vão ser expressos na quantidade. Ou então, também naquele mais, né? Mais uma vez, duas vezes, três vezes. Isso depende muito da questão do laboratório. Os nitritos, medidos aqui em 60 segundos. A presença de nitritos na urina, pessoal. Resulta da conversão de nitratos pelas bactérias. Então, se tem nitrito na urina, tem bactéria fazendo essa conversão. E isso é sugestivo, então, de um processo infeccioso do nosso trato urinário. Valores de referência são negativos. E qualquer aparecimento de nitrito é relatado como positivo. Temos também a esterase leucocitária, que é uma enzima presente nos leucócitos. E também avaliada. Aqui precisa de um tempinho maior para poder fazer esse tipo de avaliação. Se aparecer nesse exame bioquímico da urina, é sugestivo de uma infecção ou também de inflamação do trato urinário. Pode ocorrer com ou sem a presença de bactérias. E os valores de referência são negativos. Não é para aparecer. Mas se aparecer, vai ser expresso como mais ou também como traço, pequena quantidade, quantidade moderada ou grande quantidade. Para a gente fechar essa análise urinária, existe também a terceira etapa, que seria fazer um exame microscópico. Ou seria também chamado de exame de sedimento urinário. Nesse caso, esse método pode ser feito por observação direta no microscópio ou por um processo de automação. Essa amostra de urina vai ser centrifugada e o sedimento ficar nessa amostra que vai ser analisado. Aí a gente consegue observar a presença de células, de cilindros, de cristais ou também de bactérias nessa amostra de urina. Que células podem ser observadas? As hemácias, no caso aí do paciente com hematúria, principalmente como problemas ali no sistema renal. Alguma coisa está errada. Leucócitos, né? Podem ser observados também. Característicos de infecção urinária. Casos de glomerulonefrite. Também litíase, que são os cálculos renais. Podem ser encontradas células tubulares renais. Em casos, por exemplo, de necrose tubular. Nefrite intestinal. E células de revestimento nesse trato geniturinário. Os cilindros, eles também podem ser encontrados nesse sedimento urinário. O que é que seriam esses cilindros? Eles são formados por aglomerados de glicoproteínas. E eles ficam nessa forma cilíndrica devido justamente a passagem pelos néfrons. Os néfrons, eles dão aquele aspecto cilíndrico, né? E aí, se a gente tiver esse aglomerado dessas glicoproteínas. Aparecendo nesse sedimento. A gente vai ter diferentes tipos de cilindros. Eu costumo fazer uma analogia para entender essa formação dos cilindros. Com a maneira de fazer uma linguiça. Você prepara, por exemplo, carne. Aí você faz os cortes. Para depois colocar naquela tripa. E a gente observa que ela fica com um aspecto cilíndrico. Seria mais ou menos o que acontece com essas proteínas que vão passando ali pelo néfrons. Elas podem ir se aglomerando e formando esses cilindros. Essas estruturas cilíndricas. Nós temos o cilindro hialino, por exemplo. Que é formado aqui. A origem dele seriam as secreções tubulares de proteínas que vão se agregando a fibrilas. Isso é geralmente comum de acontecer. Pode aparecer cilindro hialino. Mas também pode ter um significado clínico. Depende também da quantidade pessoal. Da quantidade desses cilindros que é observado por campo. Pode ter uma indicação de glomerulonefrite. Pielonefrite. Doença renal crônica. Suficiência cardíaca congestiva. Estresse. E também exercícios físicos que foram feitos próximo daquele momento da coleta. E aí esse cilindro clássico. Seria o hialino. Que é formado só pelas glicoproteínas agregadas. E eu continuo fazendo a análise agora da linguiça. Se a gente começar a colocar outras coisas junto com aquela carne. Por exemplo, o bacon. Aí vai a carne e vai o bacon. Então seria uma linguiça de bacon, por exemplo. E aí a gente começa a colocar outras coisas. E vai formando outras estruturas. É isso que a gente faz. No caso, dois cilindros. Se você pegar um cilindro. Vai ter essas proteínas. Mas vão aparecer outras coisas. E aí a gente gera outros tipos de cilindros. Por exemplo, um cilindro hemático. A gente observaria hemácias ligadas à matriz de proteínas. Um significado clínico para alguns casos de glomerulonefrite. Exercícios físicos intensos também podem levar a formação de cilindros hemáticos. Existem os cilindros leucocitários. Onde a gente observa leucócitos ligados a essa matriz proteica. Isso pode ser um significado clínico para pielonefrite. Nefrite intestinal aguda. Existem os cilindros bacterianos. Onde a gente tem bactérias presas àquela matriz. Isso pode ser clássico aí em casos de pielonefrite. Cilindros que têm aí as células epiteliais na sua estrutura. Então existem células ligadas a essa matriz. Então geralmente quando isso acontece. A gente tem um cilindro cheio de células. Isso é estranho. Então geralmente isso está associado a lesões do túbulo renal. Que estão fazendo uma grande descamação local. Cilindro granular. Ele é causado aí. Formado pela desintegração de cilindros leucocitários. Nisossomos das células tubulares. E também agregados proteicos. Formam esse cilindro granular. É um significado clínico para glomerulonefrite. Pielonefrite. Estresse e também exercício intenso. Então essas situações podem causar esses tipos de cilindros. Nós temos os cilindros sérios. Que seriam aí cilindros hialinos e cilindros granulares. Que desidratam. Perdem uma grande quantidade de água. Porque a água é um dos componentes desses cilindros. Então ficam num aspecto desidratado. E geralmente o significado clínico desses cilindros sérios. Seria justamente a estase do fluxo urinário. Ou seja. Uma diminuição desse fluxo urinário. Que faz esse fluxo urinário ficar ali parado. Por muito tempo. Além das células de dois cilindros. A gente também encontra bactérias. Nesse sedimento urinário. E aí nesse caso. Isso é sugestivo de infecção. Nesse estado urinário. E se tiver a coexistência de leucócitos também. Nessa região. Isso vai reforçar. Um possível diagnóstico de infecção urinária. E outros elementos que são observados nesse sedimento urinário. São os cristais. Ácido úrico. Oxalato de cálcio. Fosfato de cálcio. Colesterol. Tirosina. Cistina. Tem alguns desses cristais que são normais. Por exemplo. Oxalato de cálcio. Ácido úrico. Pode estar relacionado com a própria alimentação do indivíduo. Mas pode estar relacionado também com alguma falha genética. Alguma alteração genética de metabolismo. Por exemplo. Do ácido úrico. E tem outros que já vão começar a ser mais relacionados com algumas alterações. E nessa imagem a gente consegue observar. Uma urina normal. Uma urina ácida. Uma urina alcalina. Alguns elementos que podem ser visualizados. Célulos epiteliais escamosos. Hemácias. Cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos. Para vocês verem os aspectos que aparecem no microscópio. Leocócitos. Cilindro de leocócitos. Cilindro leococitário. Podem aparecer leveduras. Por exemplo. Cândida albicans. Pode acontecer muito. Mulher com candidíase. Por contaminação da amostra. Cilindro. Cilindro com aspecto granular. Pode aparecer espermatozoide na amostra. E aí. Isso não é relatado. Tá. No laudo. Que é liberado pelo analista. Esse espermatozoide. Ele não é relatado. Porque é um achado comum. Dentro desse tipo de amostra. Porque pode haver contaminação. No caso da mulher. Pode ter tido uma relação próxima da coleta. No caso do homem. Pelo próprio fluxo ali. Da uretra. Só que. Se esses espermatozoides aparecerem em crianças. Por exemplo. Isso também não pode ser relatado pelo analista. No laudo. Mas ele pode entrar em contato com o médico. E relatar esse achado laboratorial. Para verificar o que é que vai ser feito. Para conversar com assistente social. Coisas nesse sentido. Cilindro hialino. Cilindro seroso ou sério. Cilindro hialino convoluto. Que aqui tem essas dobrinhas. Pode aparecer muco. Geralmente em mulheres aparece bastante a questão de muco. Por contaminação de amostra também. Células epiteliais. Podem aparecer cilindroides. Que seriam aspectos de formação de cilindros. Uma urina mais ácida. Ela tem algumas coisas que podem sair. Mas nessa urina. Devido justamente a esse caráter ácido. Geralmente a pessoa pode ter até mesmo uma alimentação. Com alimentos mais ácidos. Podem aparecer esferas de leucina. Cristais de orato de sódio. Agulhas de tirosina. Cristais de cistina. Oratos amorfos. Cristais de oxalato de cálcio. Cristais de ácido urato. Então nesse caso aqui. Observe que a imagem. Ela está mostrando como é que o analista vai ver. Essas amostras ali em lá. Se o paciente tiver uma urina mais alcalina. A gente pode observar algumas outras alterações. Alguns outros elementos. Cristais de fosfato triplo. Cristais de fosfato de cálcio. Cristais de urato de amônio. Cristais de carbonato de cálcio. E também aqui ó. Fosfatos amorfos. Então a depender da urina do paciente. Nós podemos observar. Presença de diferentes coisas nesse sedimento urinário. E para fazer a análise dessa urina. É necessário avaliar. Tanto os aspectos físicos. Aliados. Com aqueles parâmetros bioquímicos. E com o que apareceu nesse sedimento urinário. Para que isso facilite aí. O diagnóstico de alguma alteração. Nesse sistema urinário. Bom. Então dessa forma. A gente finaliza essa nossa videoaula. Que aborda os principais exames laboratoriais. Verificando um pouco da urina. Dentro da rotina de vocês. O que vocês podem observar nesses exames. Que vocês vão avaliar.